Fala aí galerinha que saiu do canal, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos para mais um vídeo aí É uma dica simples, mas eu creio que vai ajudar bastante gente aí, tá? Então eu vou mostrar aqui na prática Falar sobre esse disquinho aqui, pessoal Eu tenho um vídeo aí Mostrando, eu trabalhando com esses três discos de uma invenção que eu fiz aqui E tenho o vídeo mostrando, trabalhando com esse aqui, tá? Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui Como trabalhar com os dois Da forma correta que eu trabalho aqui, tá pessoal? Eu vi bastante crítica aqui sobre esse disco aqui Não do meu canal, tá? Mas pessoas falando que é perigoso, trabalha com esse disco e tal, e tal, e tal Cara, esse disco aqui é vendido no mundo inteiro Por lojas, com certificado Isso é um produto industrializado, tá pessoal? Isso é uma peça que vende em tudo quanto é site por aí Esse aqui eu comprei na Banggood, tá? Faz um bom tempo aqui ainda, eu nem sabia usar Tá aqui, novinho, intacto ainda, ó O outro aqui eu já usei bastante Isso é ele assim, desmontado, tá? Esse eu já usei Esse disquinho aqui, pessoal, eu já fiz, eu acho que umas 90 tigelas com esse disco aqui, ó E ainda continua trabalhando até agora, tá? Então algumas críticas aí É, o pessoal tem que cair de matão aí sobre esse Ah, isso é muito perigoso e tal Quando eu olho a posição da pessoa trabalhando, eu chego a dar calafrios, tá? Chego a ficar arrepiado de medo Não é do disco É do jeito que a pessoa tá trabalhando, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui O jeito que eu vejo as pessoas trabalhando na internet Alguns vídeos que o pessoal posta aí E eu acho errado, tá? Porque assim, vocês vão perceber aqui agora Eu trabalhando pra vocês verem Do meu jeito que eu trabalho E vou mostrar do jeito que as pessoas trabalham, tá? Aí você fica a seu critério aí Deixa um comentário aí pra ver se eu estou errado Ou se eu estou certo, tá? Então, vou mostrar pra vocês Que o correto, na minha opinião Na minha opinião, tá, pessoal? Deixo bem claro Que seria do jeito que eu vou mostrar, tá? É, e do jeito E vou mostrar do jeito que o pessoal mostra E vou mostrar o defeito Aonde acontece isso aqui Então vamos pra prática aqui agora Estou aqui, ó Com a madeira aqui bem grande, tá? Beleza? Pra gente trabalhar aqui agora Vou trabalhar com o disquinho de corrente Ok? E vou trabalhar Os meus três disquinhos aqui, tá? E vou falar Por que é que eu cortei Esses dentes aqui Que as pessoas me perguntaram Cláudio, mas é necessário cortar Esses dentinhos aqui? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática Beleza? Vamos lá Olha, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Como é que eu amolo também aqui Rapidinho pra vocês entenderem Ok? Porque as vezes as pessoas não falam Ah, Cláudio, como é que eu amolo isso aqui? Ó Eu pego aqui Ela tá reta aqui Eu faço aqui, ó Inclino um pouquinho pra cá E ó E passa aqui, ó Uma Ó, isso aqui, ó Vou pulando o disco assim, ó Tá? Quando terminar pulando um disco Vira a posição aqui da máquina Ok? E amolo o outro lado agora Aqui, ó Tá vendo? É simplesinho assim, ó Olha que bacana Duas vezes é o suficiente Uma Duas Então ele vai cortar legal aqui, ó Tá vendo? Ó Essa aqui tá com o dente pra cá Essa aqui tá pra lá Então eu vou amolar esse aqui O próximo Esse aqui, ó Ó Então deixa eu repetir isso aqui tudinho Pra ele ficar bem amoladinho Pra gente cortar ali, ok? Tô indo aqui, pessoal Vamos lá Vou tirar esse disquinho aqui, tá? Que tá novinho Eu não usei ainda Vou deixar aqui de lado Ok? Pra montar é bem simples, ó Vou botar ela aqui Sempre com os dentes Pra frente A função de corte Pra frente, tá? De acordo com a madeira Então eu botei aqui, ó Ela em cima, tá, pessoal? Encaixei aqui em cima Ok? Bem no No beiró aqui, assim Vou pegar o tampinho Que tá aqui em cima, ó E tentar igualar ela aqui, ó Já igualei, tá vendo? Então olha aqui, ó Ela vai ficar nessa posição aqui, ó O ângulo de corte É esse aqui, ó Tá? Então ela vai trabalhar assim, ó Na madeira, tá? Então vamos lá Montar na máquina ali Pra gente ver agora Ó Botei aqui, né? A ruelazinha da porca Da máquina Sempre, pessoal A porca aqui Pra baixo, tá, pessoal? Pra baixo Isso aqui pra baixo Assim, ó Beleza? Travei aqui bem A máquina tá desligada Não esquece, tá, pessoal? Sempre que for mexer Nesse tipo de disco aí A máquina desligada Pelo amor Então, pessoal Depois que eu amolei aí Que vocês viram aí Como eu amolei a parte aqui Tá bem cortante agora O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aí Medir a distância aqui Que eu quero, tá? Em torno de 2 centímetros Mais ou menos Então eu vou fazer isso aqui Vou fazer um círculo aqui, ó Vou riscar Onde eu vou trabalhar Só a parte de dentro da madeira, tá? Daqui pra cá, ok? Que eu posso ir até Aqui assim Pronto Então, pessoal Eu vou mostrar agora Como o pessoal trabalha na internet Sem esse pininho aqui, ó Com a mão livre, tá? Sem que ele toque na madeira Só lembrando, ó Não esquece Proteção facial, tá, pessoal? E óculos, tá, pessoal? Pelo amor de Deus Não usem luva nessa hora aqui, tá? Porque de repente Você tá trabalhando aqui, ó O fiapo da luva Gruda aqui É muito perigoso, tá, pessoal? Em algumas ocasiões É bom usar luva Mas nessa hora aqui Não recomendo De hipótese alguma, pessoal Trabalhar com serra de bancada Meia esquadria Máquinas dentadas assim Não usem luvas, pessoal De repente O fiapo aqui Gruda aqui Olha o perigo que é, tá? Então vamos lá Vou botar a máscara aqui, ó Olha a forma Que o pessoal trabalha na internet O pessoal bota assim E fica, ó Você passa o dia todinho assim E não trabalha Então você não consegue Trabalhar desse jeito E sem contar O que tá acontecendo? Você tá trabalhando com o disco Só desse lado aqui, ó Ó Você tá trabalhando com o disco Só desse lado aqui Então você acaba Desgastando o disco Só isso aqui, ó Os de fora, tá? Então não adianta você tentar Tentar trabalhar assim, ó Você não chega a lugar nenhum Você trabalha o dia todinho Agora olha a diferença Do jeito que eu trabalho Pronto Vamos trabalhar assim Só que isso é um pino Pra vocês terem ideia, ó A máquina corre, ó Ela corre, tá? Ela corre Então observem a diferença De eu cortar com o meu pinozinho Aqui, ó Que tá aqui Tá? Vou baixar ele aqui, ó Baixei Mais ou menos onde eu quero Agora olha a diferença aqui, ó Um minutinho trabalhando Pra vocês verem, ó Um minutinho trabalhando Vocês estão vendo, pessoal A diferença que é Então eu trabalho aqui rapidinho Eu vou fazer aqui, ó Vou tirar o áudio aqui Botar uma música de fundo Pra tirar o áudio do barulho da máquina Sem eu acelerar o vídeo Trabalhar um minuto Pra vocês terem ideia A velocidade que eu trabalho Em um minuto, tá, pessoal? Ó, sem acelerar o vídeo Conta aí agora Vou dar pausa aqui Música 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 Olha, pessoal Ela é mais larga Vocês estão vendo Rapidinho aqui, ó Botei, ó Botei um disco Agora sim Deixa eu travar aqui a máquina Tá desligada a máquina, tá, pessoal? Não esquece Travei bem aqui, ó O disco, tá? Tudo certinho Deixa eu ligar aqui pra gente fazer um teste agora Música O sinônimo perfeito Vou botar aqui a máscara agora E vou mostrar pra vocês a rapidez que é cortar com essa aí também, tá? Olha aí, ó Vamos lá agora? Música Vocês estão vendo, pessoal A rapidez com que eu corto isso aqui Aí chega a ser até ignorância Do cara que a camarada faz assim Claudio Isso é um absurdo, cara E mais um disco desse partir Cara, isso é ferro É impossível desse disco se partir, tá? Se ele fosse aço, tá? Correria o risco de partir Mas ele é ferro No máximo que ele pode aqui empinar Essa vídeo aqui Ela é feita pra rodar A 12 mil RPM Esse disco é feito pra rodar em esmerilhadeira, pessoal, tá? Eles são 12 mil RPM Essa máquina aqui Ela tem 12 mil RPM Então ela roda no tomal dessa máquina aqui, tá? Então, às vezes ela tem ignorância do pessoal aqui Porque isso aqui, pessoal É o uso de... Olha como esse disco já tá desgastado, já, ó Vocês têm ideia, tá? Então, olha aí Eu uso... Eu não usei uma vez, duas Pra fazer um vídeo, né? Eu trabalho com isso aqui diariamente, pessoal Entendeu? Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui rapidinho Pra vocês verem eu trabalhando Escavando legal aqui Ok? Pra que o vídeo não fique tão longo, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 depois que fizer todo o canto aqui eu venho cá do pia e tira no centro Beleza e olha pessoal já usei aqui a a a máquina aqui mostrei você dá uma acelerada arredondei todinha vou fazer aqui o máximo que eu dei agora para você ver que eu deixei um batente aqui né ó então isso aqui esse batente do meio aqui para ele sair sem por cento alinhado vou fazer o quê vou usar a tupi agora e trabalhar daqui para dentro tá é bem simples ver observa aí ó olha pessoal como ficou bacana agora passei a tupi aqui tirei a parte do centro aí tá olha que bacana que ficou bem simples rápido de fazer isso aqui eu acho que eu não levei 20 minutos para chegar até aqui isso dando pausa no vídeo é filmando tudo isso aqui ó mas ficou legal né ó tá olha que bacana tá a fundura legal aqui ó vocês tem ideia tá vendo então agora pessoal para ter esse acabamento aqui agora no centro arredor eu uso o que isso aqui ó esse esse cilíndrico aqui que eu fiz perdão aqui ó bota na politriz e ele deixa isso aqui bem arredondadinho aqui ó deixa eu dar uma mostradinha para vocês aqui rapidinho e aí e aí e aí Música Olha aí pessoal, depois de uma bela trabalhada aqui agora Vocês viram aqui que eu usei esse soquete que eu fiz aqui, esse disco aqui Pra arredondar o canto, pra ficar bem arredondado Depois uma lixa normal, num prato aí, né? Você lixar a parte de dentro E agora eu vou lixar ela toda fora, com diversas lixas, né? Vou usar o grão 36, 60, 80, 120, 220, 320 e por aí vai, tá? Então agora eu vou dar só um acabamento nela aqui agora, em toda peça Veja aí como já tá aqui, ó, mais ou menos aqui, ó Vocês tem uma noção, tá? Tá bem arredondado já, que é bem legal Bem curvado aí Então eu vou finalizar aqui agora lixando, pra que o vídeo não fique tão grande E vou mostrar pra vocês aí, no acabamento final, tá? Olha aí pessoal, pecinha pronta Lixei até a 320 aqui, tá? Mas eu não gostei dessa parte dessa peça aqui, que ela tá com uns furoszinhos aqui, ó Como se fosse de bicho que tivesse mordido ela aqui Então eu vou fazer alguma outra coisa nela aqui, tá? Não vou passar óleo mineral Vocês vão ver depois aí Talvez em outro vídeo, não sei Mas aqui o intuito daqui da explicação Era mostrar como você deve usar o disquinho aqui, né? Pra cavar a peça, tá? Mas a peça aí tá legal Vou fazer um outro tipo de serviço nessa peça aqui Eu creio que vai ficar bacana, como uma fruteira, tá? Ficaria legal Então me aguardem aí, ok? Porque tá cheio desses furinhos aqui, ó Tá vendo? Isso é como se fosse de bicho, né? Então se eu aplicar um outro produto aqui em cima Fazer um efeito bem legal aí Eu acho que vai ficar bacana Espero que vocês tenham gostado aí É uma dica simples, tá? Mas creio que vai ajudar alguém Então, se gostar pessoal, se inscreve no canal Se é novo no canal Se chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal aí, tá? Compartilha Segue no Instagram aí Claudio Fernandes YouTube aí Tamo junto, tá pessoal? E até o próximo vídeo Valeu!